Inveja Universal e Teomania Não somos vítimas de problemas, mas nós é que os criamos e depois lançamos a culpa em fatores alheios à nossa vontade. A própria civilização, pouco a pouco, tomou cores cada vez mais megalômanas, colocando-se numa situação perigosa. Todos os pensadores modernos passaram a desejar ser os mentores de todas as coisas, e até da própria vida. Tal evidência é muito clara na filosofia existencialista. Por exemplo, Kierkegaard fala que, abre aspas, não existem quaisquer razões lógicas que obriguem o homem a optar por esta ou aquela forma de vida. Fecha aspas. Ele sempre falou que o homem pode escolher ou não, o religioso, o ético, o estético, mas jamais que deve alguma coisa. Entre todas as orientações filosóficas, o pensamento existencialista é o que reflete melhor a realidade do homem, porque examina o que ele fez com sua própria vida, transformando-se num ser sui generis. Sabemos que o Criador tem sua essência identificada com a existência, porém, o ser humano adotou uma conduta, às vezes, totalmente diversa de sua realidade essencial. Deste modo, ele se tornou um ente, semelhante, entre aspas, às atitudes que tomou, dividindo-se em duas partes, a real, abafada, e a artificial, incentivada. Este é o motivo da formação de sua patologia. Página 27 do livro Terra, o planeta ilusório Do Dr. Norberto Kepp 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 Do Dr. Norberto Kepp